Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse estilo meio vlog aqui pra vocês, pra explicar como é que funciona o nosso workflow Isso de repente, o que acontece numa segunda-feira, pós-evento, né? Quando a gente tem um casamento no final de semana Aí na segunda-feira funciona mais ou menos assim, eu já fiz um vídeo lá atrás falando como é que funcionava E aí eu tô tentando atualizar esse vídeo, porque muita gente ainda me pergunta qual o processo do meu workflow, né? Então aqui é a nossa sala, onde a gente trabalha Deixei até uma luzinha aqui pra ajudar aqui na iluminação E basicamente são as duas máquinas que eu trabalho Vou deixar o link aí na descrição dos vídeos falando tanto das duas máquinas Eu tenho vídeo falando do iMac, tenho vídeo falando do meu MacBook, né? Então como que funciona? Vou mostrar aqui pra vocês Chegando no evento, aqui estão o equipamento que normalmente eu levo Duas 7.3, duas lentes baixas, uma 55, uma 50, então mais ou menos é isso Esse é o equipamento que eu uso em um evento comum, né? E aí eu chego aqui, eu pego todos os cartões, ponho pra carregar as baterias, né? Então eu carrego as pilhas dos gravadores, carrego as baterias E uma primeira dica que eu deixo aqui é que eu sempre mantenho as baterias carregadas na mochila Então terminou do evento, eu sempre carrego e guardo carregado Por quê? Porque acontece de a gente receber ligações de eventos surpresas, assim, que não estavam programados Que de repente deram algum furo e a gente vai lá cobrir E se você esperar pra carregar quando você tiver um evento Se for um evento programado, tranquilo Mas se for algo de urgência, igual já aconteceu várias vezes aqui com a gente É, fica um pouco difícil, né? Você esperar carregar pra ir fazer, às vezes é em cima da hora ali De emergência e também porque eu sempre uso Então eu sempre tô fazendo vídeo pros dois canais, né? Eu tenho um canal de música e tenho esse canal aqui de vídeo Então, tô sempre usando Então pra mim compensa muito mais eu manter elas carregadas Do que guardar elas carregadas e carregar antes do evento, tá? Então, carrego as baterias, venho pra minha máquina Que é essa daqui E através desse leitor de cartão aqui, ó Não sei se dá pra ver a marca, mas eu coloco na descrição É, um leitor USB-C que tem entradas de cartões, pendrives e tal É, e, vou colocar a câmera aqui, fica mais fácil pra falar Então, através desse leitor, eu subo os arquivos Tudo dentro desse orico aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, esse orico aqui, ó Então, eu coloquei 4 HDs de 4 TB Então, a gente tem um total de 16 TB E meu armazenamento Que eu achei mais interessante Fiz 2 RAID 0 O que que são os RAID 0? Ele pega o arquivo Vamos supor, se tem um arquivo de 1 GB Então, em vez de ele copiar em um HD Ele vai copiar 500 em um e 500 em outro simultaneamente Então, ele dobra a velocidade Tanto de leitura como de gravação E deixa o HD mais rápido E com a possibilidade de eu poder trabalhar com ele Então, isso é muito bom E também, eu fiz um espelho manual Como é que funciona isso? Através desse programa aqui Deixa eu fechar o Final Cut Através desse programa aqui Que é o Carbon Copy Cloner Não sei se dá pra vocês verem aí Esse programa, ele faz um espelhamento manual Ou você pode até fazer um espelhamento agendado Você, por exemplo, eu coloquei o HD1 Que na verdade são dois HDs do HD1 Espelhando pro segundo Eu posso agendar todo dia, às 10 da manhã Ele fazer essa cópia pra mim E o legal é que ele faz uma cópia com log Então, ele verifica se tem algum arquivo corrompido Se deu problema nessa cópia Então, isso é muito bom Trabalhar Antes eu fazia só Ctrl-C, Ctrl-V e colava a pasta Mas, com esse programa Você tem um pouco mais de segurança Além disso, que ele faz Praticamente aquele mesmo processo Do Time Machine Que é o backup do Mac Que ele cria versões Então, ele vai salvar o que você editou hoje Ele vai salvar o que você editou amanhã Ele vai salvar o que você editou depois Se você quiser voltar o dia Você consegue fazer o backup pelo dia Então, isso é muito bacana Mas, vai aumentando pra caramba O espaço do seu HD Que ele vai criando mais arquivos Mas, o espelho funciona assim Então, normalmente eu crio Uma livraria No Final Cut Que é uma biblioteca E eu gosto do Final Cut Porque ele deixa as mídias Totalmente organizadas E vocês sabem Eu tenho toque Tenho uma certa dificuldade Em coisas arrumadas Então, eu gosto da organização do Final Cut Porque ele gerencia todas as mídias dentro Como se fosse uma pasta E aí Quando eu vou arrastar essa pasta Pra algum outro HD Eu não preciso ficar selecionando artigos Perder diretório Eu só copio Essa livraria Essa biblioteca Copio ela E colo no outro HD Então, todos os arquivos lá E se eu precisar acessar esses arquivos Sem abrir o Final Cut É possível Você clica com direito Mostrar conteúdo do pacote E você vai conseguir acessar esses arquivos Tá? Então, eu descarreguei Material do drone Dos gravadores Das câmeras Virou, sei lá Um projeto de 100 gigas Por aí Então, a primeira coisa que eu faço É o espelho interno aqui no orico Então, copio em um HD Faço o espelho E de lá Eu já copio Pra um SSD Pro iMac Que é onde o Victor trabalha E aí ele começa O processo de edição Então, ele faz Dos cortes Da seleção das músicas Cria a identidade do vídeo Cria a história E assim que ele termina Eu volto pro orico Atualizo A edição Pra esse daqui Espelho Aí sim Eu copio Pro meu SSD Que também É um SanDisk De 500 E aí eu começo a fazer O meu processo Que é A finalização Então, eu venho conferindo O áudio Venho conferindo os cortes Venho conferindo Se passou algum erro De edição Venho fazendo A parte do tratamento De cor Então, equalizo as câmeras Com balanço de branco Com exposição Depois eu venho Coloco a cor final A intenção de cor Que eu quero fazer O color grading E assim que está pronto Esse arquivo Assim que o vídeo Ficou finalizado Eu exporto esses vídeos Volto pro orico Atualizo de novo Pra ele ficar com a versão final E daí eu subo na nuvem Que é o G Suite Que eu já fiz vídeo aqui Falando no canal E gera um link E mando pro cliente Assistir e aprovar Após isso Aprovado De repente teve alteração Troca uma música Corta uma cena Sempre tem alguma coisinha Assim do tipo Aí o cliente aprova Fiz as alterações O cliente aprova Aí eu mantenho Apenas no orico Essas duas cópias E mantenho na nuvem Que é onde vai ficar Os arquivos finais E também o que eu tenho Na nuvem Também tem o espelho aqui Então Basicamente Cada casamento Ele No processo de edição Ele chega a ficar Em cinco espelhos O arquivo Que eu descarreguei A cópia Dentro do orico A cópia do meu SSD A cópia do SSD Do Vitor E também Eu só apago Eu só formato os cartões Quando eu preciso Eu tenho vários cartões Então nos eventos Eu vou revezando E sempre vai ter ali na mochila Se eu precisar de alguma coisa Se eu precisar Faltou alguma cena Descarregou direito Lembrei de alguma coisa Eu consigo também Usar esse backup Então basicamente Ele passa por cinco cópias Durante o processo de edição Para aumentar mesmo A segurança Para se por algum acaso Acontecer alguma coisa A gente tem para onde correr E assim que vai aprovando Que vai finalizando Que eu já entreguei para ele Aí eu vou Diminuindo um pouco Desses backups E mantendo Alguma coisa aqui Minha ideia não é Armazenar arquivos brutos E também não faz sentido Eu manter bruto Se eu sei que Não vou mais mexer nessa edição Então Eu sempre deixo bem claro Para o cliente Que eu mantenho o arquivo Editado Gravo ele em uma qualidade Bacana Mantenho ele aqui E já aconteceu De alguns clientes Precisarem Igual aconteceu De uma noiva Que eu fiz o casamento Depois de três Três, quatro anos Entraram na casa dela Levaram tudo Inclusive O vídeo de casamento E ela ficou desesperada Como que eu vou fazer E tal Falei Fica tranquila Estou te mandando link agora Ela já baixou E eu já separei de novo Fiz um box Para ela Com a nossa Nosso pendrive E enviei de novo Então assim Essa é a ideia A gente ter O que a gente produziu Sempre na mão Através da nuvem Através de uma cópia aqui No caso Mas ele não subia Os HDs aqui Foi algum pau na placa E aí eu entrei em contato Com a Urico E falei Estou com problema Não está subindo meus HDs Estou até meio desesperado Apesar de eu ter Outras cópias também Eles pediram Para eu enviar O produto lá Aqui na Urico BR E eles contataram o problema E a fábrica A Urico Acho que na China Me enviou um produto novo E eu agradeço demais Eu tinha Eu tinha gostado muito do produto Mas aí quando deu o problema Eu já fiquei meio com o pé para trás Mas depois desse suporte Continuo indicando De boca cheia A Urico Muito bacana Obrigado A Urico Mesmo pelo suporte Pelo atendimento E pela Disponibilidade De tentar ajudar Fiquei muito feliz E uma outra pergunta Também que sempre tem Aqui no canal Se eu faço backups Pós eventos Então estou no evento Eu levo aqueles HDs de backup Que eu espeto um SSD E gravo Galera Normalmente eu não faço isso Mas se eu precisar fazer Eu não vou comprar um HD Para isso Para quem não conhece A Sony A7 III Que é as câmeras Que eu trabalho Para vídeo Ela tem Dois slots De cartão Aqui Não sei se dá para ver Tem dois slots De cartão E Inclusive Eu posso fazer Esse backup Direto na câmera Então eu posso Selecionar Para ela Fazer um espelho Dos arquivos E se por algum acaso Eu precisar de um backup Ou alguma coisa do tipo Então enquanto Eu vou fazer um semi-day Ou quero continuar gravando Eu consigo fazer isso Deixo gravando Nos dois cartões E a hora que eu descarrego Eu continuo utilizando Dali para frente E não tenho problema nenhum Então isso é uma vantagem Muito bacana Para quem trabalha Com a Sony A7 III Com esses dois slots Isso facilita bastante Outra coisa também Então Mais ou menos isso Então eu não faço O backup durante o evento Eu faço só depois aqui Prazo de entrega De um casamento A gente entrega Em 40 dias No máximo A meta É dobrar a meta Quando a gente Attingir a meta É dobrar a meta Eu quero entregar No máximo Em 15 20 dias Eu estou me organizando Para isso Em alguns eventos A gente até consegue Fazer essa demanda Mas quando acaba Tumultuando Igual vai ser esse mês Esse mês A gente tem muitos eventos E vários corporativos Então estão Numa correria Assim Aí eu tenho que manter Esse prazo De 40 dias Porque Às vezes Vou ter que colocar Na frente Algum outro trabalho Com mais urgência E esse eu tenho Esse prazo Então é bem tranquilo Se você não me segue Nas outras redes sociais Recomendo você me seguir Também no Instagram Que é ArrobaFernandoCesar O mesmo nome aqui Do canal Então é muito fácil Você lembrar E lá A gente Estou sempre postando Às vezes Equipamentos Que chega E faço Alguns detalhes Então seria bacana Você me seguir Lá também E se esse vídeo Te ajudou A mudar um pouco A forma Do seu workflow Dê sua avaliação Se você gostou Ou não gostou Não tem problema Nenhum não gostar O botão Está aí Para usar mesmo E se você Não é inscrito No canal Recomendo que você Se inscreva Para que chegue Mais conteúdos Como esse Para você Gente Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Grande abraço Valeu E aí